Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal galera, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa o seu like aí, compartilha também, já comenta aí, já deixa a sua opinião, beleza? Então galera, fazendo hoje o vídeo para testar o carburador no rolezinho aqui básico, não vou nem acelerar muito, só para ver como está o carburador dele, vou até deixar para vocês aqui em cima, não sei se vocês já viram, eu levei para fazer a revisão do meu carburador, esse tempo atrás, entendeu? Esse tempo atrás não, faz poucos dias na verdade, entendeu? Aí vou te dar uma testar para ver como que ele está, mas está muito bom cara, nossa senhora, vocês não tem ideia galera, se você tiver um carro carburado, se você tiver oportunidade de fazer a revisão do carburador, era uma das primeiras coisas que eu já devia ter feito né, e acabei não fazendo quando eu peguei o carro, tinha evitado um monte de problema que eu acabei tendo com o carro né, de ficar na rua, tem até o vídeo que aconteceu comigo também, fiquei na rua por causa do carburador, entupiu tudo ali por causa de gasolina ruim né, combustível ruim, aí cara, sem chance, não tive o que fazer né, tive que chamar o guincho para levar para casa, mas então galera ó, está muito gostosinho de andar cara, parece outro carro na verdade, vou pegar um pouquinho a BR aqui, mas não vou acelerar muito não galera, só vou entrar na BR mesmo só para ver ele, eu gostei que o cara ergueu também para mim aqui o pedal do acelerador né, está muito gostoso o carro, está respondendo na hora velho, está filé mesmo, vou esperar ver se o cara não deixou entrar né velho, esse carro ainda não deixou entrar cara, ele viu eu vindo tá ligado, não deixou entrar, mas ó, o carro está respondendo massa, desculpa aí o barulho da BR galera, mas é que está calor hoje, abri todos os vidros, está gostoso desse rolezinho, já vou cair daqui a pouco, aqui para a cidade né, já para um pouco o barulho cara, mas está muito gostoso, o carro está respondendo mesmo cara, você viu que eu precisei reduzir marcha e acelerar de novo, foi que foi, carburador, está filé agora cara, o rádio está baixo, tem mais? E agora como eu falei para vocês no vídeo passado né, vou adotar essa prática, tem que usar realmente a gasolina aditivada cara, a melhor mesmo gasolina é a Podium né, mas é caro para caramba, aditivada já está boa, já vale a pena, também tive problema com o carburador por causa disso mesmo né cara, de gasolina ruim, de utilizar sempre combustível de má qualidade cara, aí você se quebra mesmo, não por opção né, não é para falar, ah eu quero por ruim, é que você chega no posto para abastecer né, você pede para pôr o combustível, você não sabe cara, e última vez que eu abasteci foi num posto que eu sempre fui cara, nunca tive problema lá, agora eu tive esse problema né, aconteceu isso, entendeu, dá ruim no carburador, tem que levar para fazer revisão mesmo, porque entupiu tudo cara, eu sempre faço aquela limpezinha com o caro 80 né, mas dessa vez aí não tive que fazer cara, tive que levar mesmo, porque o carburador entupiu de uma forma que, eu passei o caro 80 para dar uma amenizada galera, ficou, ficou um pouquinho bom né, mas não ficou 100%, então, ficar andando com o carro dessa forma não vale a pena, tem que levar de uma vez para, para fazer a revisão, e recomendo como eu falei para vocês lá no começo do vídeo cara, se você comprou por agora o carro, comprou um carro recentemente, um carro carburado, a primeira coisa que você faz cara, leva para fazer a revisão do carburador, vai por mim cara, é uma coisa que se eu tivesse feito né, tinha evitado um monte de problema cara, que eu tive, com o carro, entendeu, um BO que eu já tive, de querer sair com o carro e não poder, estar andando com o carro e o carro ficar falhando, tudo isso é carburador cara, isso aí é, com o tempo né, esse carburador aqui, é o Weber 460 né, Weber 460, ele, é o original do carro, o cara me falou que esse carburador aqui, era o original do carro, estava com uma, estava com o G-Clay certo, que era um dos meus medos né, se os G-Clay estavam corretos, mas eles estavam certos, só que, estavam danificados já, ele trocou o G-Clay principal, se eu não me engano, acho que o G-Clay principal, é o de alta tá galera, se vocês souberem me falar aí né, é mais um conhecimento, que a gente vai adquirindo, entendeu, ó, o que está gostosinho cara, está em quinta, só com a, antes eu vim aqui, para passar a lombada, que eu engatava a marcha, subia a rotação do carro, parece, vai fazer, com tudo, entendeu, efeito especial né, efeito sonoro da hora, é, aí era ruim para andar cara, tinha sempre que ficar, me cuidando ali, de, estar acelerando com o carro, com medo do carro morrer, com medo do que acontecer isso, aquilo com o carro né, e agora está, está de boa cara, está gostosinho de andar, deixa eu virar aqui também galera, antes que o cara, vamos para lá, dar um, outro rolê, pegar um pouquinho mais de, de cidade para vocês verem ó, antes eu, se eu acelerasse com o carro, né, engatasse outra marcha, tipo, joguei a quarta aqui agora, sem chance cara, o carro ia, ficar, é, ali morrendo, entendeu, ele já ia meio que afogar, olha que tesão, o goleiro tinha cara, bege, branco, olha ele é mais um, orra, o segundo golzinho que eu acho já, que da hora, caralho, bonitinho, entendeu cara, então se vocês, tiver um carrinho carburado, mano, já faz isso aí mesmo, se eu tivesse feito isso, cara, estava muito melhor com o meu carro, eu tinha passado os problemas que eu passei, entendeu, eu estou gostando, porque aonde que eu paro o carro aqui agora, parei, vou parar o carro totalmente, ó, já está a primeira, ó, responde certinho, ó, tem segunda, responde, já está a terceira, responde, ó, como ele chupa, ele puxa, quarta, foi, cara, está filé, mano, andar com o golzinho, velho, está doce, 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 doce andar com o golzinho, cara, eu até, até falei para o amigo meu, mas até gosto de andar agora, que dá vontade de pegar o carro e ficar andando, ó, então, isso era de umas coisas que eu ia fazer lá, que eu fiz o vídeo para vocês do projeto, do, do Gol Quadrado, né, o que que eu ia mudar, o que que eu ia fazer de diferente, né, essa era uma de umas coisas que eu precisava, já não era nem por, por, modificação, né, eu precisava deixar o carro andando certinho, então, já troquei as rodas do carro, os pneus, né, já fiz agora a revisão do carburador, vou ter que ver, galera, acontece isso, cara, carro antigo é isso mesmo, arruma, arruma uma coisa, aparece outra para você mexer, agora o meu freio de mão aqui, é, arrebentou, eu não sei se arrebentou ou soltou o cabo lá, aí não tem como eu erguer o carro para eu ver, cara, não consigo, né, aí eu tenho que levar no, no mecânico, só para o cara erguer o carro, já consegue ver, né, para poder mexer, eu acho que deve ter escapado, mas é, isso mesmo acontece, cara, então tem que estar, ciente, carro antigo é assim mesmo, você arruma uma coisa, já aparece outra para você mexer, quem tem carro antigo está ligado o que eu estou falando, quem tem carro antigo vai se identificar do que eu estou falando agora, é exatamente isso, você mexe em uma parada, ou por necessidade, né, mecânica, hidrá, mecânica, elétrica, uma coisa assim, que você tem que mexer para o carro funcionar, você acabou de mexer no carro, parece o outro B.O., ou, você mexeu no carro uma coisa para mudar, para fazer uma coisa diferente no carro, tipo, dá uma upgrade, né, dá um talento no carrinho, já aparece alguma coisa para você mexer, você tem que trocar para fazer o carro ficar funcionando perfeitamente, olha como está gostoso, cara, vocês não tem ideia, está gostoso de andar com esse golzinho hoje, entendeu, está muito bom, cara, ó, vou parar aqui, já está primeiro, só para ver, esperar essa, para o carro passar aqui, vamos ficar, não dá um certo, que vão virar, né, cara, custa, 3, os 5 carros, já que no, mais um, custa avisar, ó, tinha essa avisar, de que ia para a direita, ia acerto para a direita, já tinha avançado, né, mas isso aí, cara, só para fazer um rolezinho para vocês, para mostrar, ó, como está gostoso, a terceira, ó, ó, terceira, quarto, o carro está respondendo perfeitamente, cara, eu acho que eu nunca peguei o carro dessa forma, desde que eu não comprei o carro, dois anos atrás, eu nunca dei com o carro assim, tão gostoso de andar, cara, tão, a palavra, cara, não sei se é, vou dizer, macio, cara, tá, tá fileca, tá gostosinho de andar, até parece carro novo, tá ligado, carro novo de 30 anos, mas, tá gostoso para caramba de, de andar com ele, cara, fora esses buraqueiros aqui na cidade, né, cara, vocês estão acostumados já, esse é o trajeto que eu faço para chegar em casa, então, buraco é o que, que não falta, aí os caras, vem de fazer o asfalto, vem remenda tudo, fica essa confusão, mas, olha, já tem quinta, quinta, devagar, quinta a 60 por hora, como está respondendinho, bem suave, bem gostoso, cara, antes eu vim aqui, nas lombadas, eu engatava a segunda, já subiu o ronco do motor, sabe, tudo desirregulado do carburador, entendeu, então na sequência, na sequência não, né, eu quero fazer para vocês, de um vídeo, ó, para agatar a terceira, passar esses buraqueiros aqui, ó, como eu falei para vocês, estava falando, eu quero fazer um vídeo para vocês, de eu, é, acelerando o golzinho, na BR, eu quero testar o carburador dele agora, na BR, mas acelerar forte, como eu fiz naquele vídeo anterior, vou até deixar ele aqui, ó, que, eu acelerei forte, com o golzinho na BR, cara, andei para caramba com ele, e, né, andando com ele na BR, ele acabou morrendo, por quê? O carburador, estava, estava sujo, entendeu, então, eu vou fazer um vídeo desse, acelerando o golzinho na BR agora, cara, vai para frente, né, vou colocar ele para vocês, ele daí, ó, esse escapamento estraladinho, cara, é muito chato, já foi meu tempo de piar, cara, de moleque, de usar esse escapamentinho, cara, mas caramba, cara, de curtir, na verdade, né, nunca tive na minha motinha, na minha titã, que eu tinha antes, escapamento, para quem está andando com a moto, acha legal, mas, para quem está, do lado, ou no carro, ou no pedestre, cara, é muito chato esse barulho, ó, em quarta, galera, está, 40, ó, 50 por hora em quarto, só estou com, só com o peso do pé nele, ó, como ele está indo, cara, antes, vamos fazer isso com aquele carburador, que está tudo sujo, cara, sem chance, cara, estou nem acelerando, agora, vamos acelerar, ver ele, acelerar até ali, ó, ó, ele responde, ó, como está doce de andar, cara, está gostoso para caramba, beleza então, valeu galera, agradeço vocês terem vindo comigo, nesse vídeo, até o próximo, falou, tchau, tchau, tchau,